Os números da Dengue também seguem aumentando aqui em Blumenau. O Marco Aurélio Júnior é quem vai trazer as informações pra gente com o último boletim da Dengue. Oi, Marco. Oi, Cláudia. Boa tarde pra você. Boa tarde pra todos que assistem o Ver Mais Blumenau. Saiu o novo boletim da situação da Dengue aqui na cidade de Blumenau. Blumenau que está em situação de emergência, segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica aqui do estado de Santa Catarina. No novo boletim, nos últimos sete dias, desde o último boletim divulgado pela Secretaria de Promoção da Saúde de Blumenau, a cidade registrou 130 novos focos do mosquito da Dengue e mais 241 novos casos confirmados da doença da Dengue aqui na cidade de Blumenau. O total, portanto, acumulado desde a primeira semana deste ano já é de 1.010 focos do mosquito, 3.025 casos prováveis, sendo que destes, 2.599 ainda estão em investigação e outros 426 já foram confirmados neste ano de 2024 aqui na cidade de Blumenau. No momento, três pessoas estão internadas em UTI e mais 21 pessoas estão em enfermarias aqui na cidade de Blumenau, nos hospitais de Blumenau. Vale lembrar também que esses casos prováveis que a gente fala são aqueles casos que são notificados pelos ambulatórios gerais e também pelos hospitais de pessoas que chegam com sintomas de Dengue, mas que a Dengue ainda não foi confirmada. Vai destacar, inclusive, que com toda essa situação alarmante, nesse final de semana a Blumenau vai estar com três ambulatórios gerais abertos por conta de toda essa procura a respeito de situações de pessoas com sintomas de Dengue aqui na cidade de Blumenau. Portanto, o AG da Velha, do Garcia e o das Itopavas estarão abertos neste final de semana como uma forma de reforço da Secretaria de Promoção da Saúde de Blumenau para ampliar esse atendimento para as pessoas que estão com sintomas de Dengue aqui na cidade. Vai lembrar também que os hospitais já orientaram as pessoas que estejam com sintomas mais leves a procurarem os ambulatórios gerais. Outra situação é que a Secretaria de Promoção da Saúde orienta também a população ao uso de repelentes, a cuidar com água parada em casa, com possíveis focos no mosquito da Dengue, porque tudo isso contribui, inclusive a falta de uso de repelentes, as pessoas que não cuidam dos seus terrenos, locais com água parada, tudo isso contribui para o aumento do número de casos da Dengue aqui que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Inclusive, em Blumenau, o bairro Progresso lidera a lista com uma região com maior número de focos, com 71, 5 a mais que a Itopava Central, que é o segundo bairro com maior número de focos do mosquito da Dengue aqui na cidade de Blumenau. Essa é a situação de momento, situação de emergência na cidade de Blumenau, e eu volto contigo aí nos estúdios do Ver Mais. Obrigada, Viu Marco, pelas suas informações, situação bastante preocupante, a gente tem uma emergência aqui na cidade, tem que tomar cuidado, Marco trazendo todas as orientações aqui para a gente.